Música Música Talvez seu amigo partiu Mas quem ficou no pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou no pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância não não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar A gente não é puxando o saco Mas também é Duas pessoas que estão comigo quando eu choro, quando eu sorrio Amigo, Zanatiel Junior Aplausos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal